Mas tava mal? Não ganhamos ninguém, cara. Não ganhamos ninguém. Puta time no papel. Time do Flamengo era puta time no papel, caralho. Era... Só pra citar alguns nomes. Vai o Júlio César. Boleiro. Torou aí, Júlio César. A Tirson. Camarro, o Paraguaio. Aí tinha aí, eu tinha o Petty, tinha o Edilson. O Alex, era o Almeida do Palmeiras. Mano, tinha uma galera pica, assim. Por que que um time desse não... O que que é? O entrosamento? É a fase? É o momento? Bom, hoje eu falo com muita tranquilidade, assim. Até já falei desse assunto já há um tempo atrás. De que... Eu joguei muita culpa, assim. Dividi muita culpa com a gestão da época, tá ligado? De falar, ah, mas os caras não tão pagando. Ah, mas os caras também tão tacaneando. Ah, mas... Que foi a famosa frase lá do velho vamp, tá ligado? Ele fez de que me paga. O cara fez de que me paga, eu fiz de que jogue. Isso aí, se eu não me engano, foi no ano seguinte, o Otávio. Eu já tinha vazado, já tinha voltado pro Beto nessa época aí. Mas essa frase ficou famosa, tá ligado? Mas hoje, eu falo, porra, eu devia ter feito... Eu devia ter entregado, tá ligado? Eu ter tido uma performance melhor no Flamengo. Fora de campo era outra conversa, depois eu não ia resolver. Mas a partir do momento que eu entrava em campo, eu tinha que representar, tá ligado? Então eu dividi muito essa culpa de... Por que que eu não dei certo no Flamengo? Ah, porque a diretoria não sei o quê. Mas aí, depois de um tempo, eu entendi que eu tava errado, tá ligado? Óbvio que eles estavam errados, fato. Mas, porra, a hora que você entra em campo, irmão, você tá representando ali um puta clube, a torcida pra caralho, que é uma puta torcida e tal. Só que naquela época eu dividi essa responsabilidade, entendeu? Eu cansei de dar entrevista e falar, não, mas também aquela gestão lá... Não, mano. Eu não sei como é que os caras da minha época pensam. Eu penso dessa forma. Que eu, como... Porque quando eu venho pro Flamengo, eu venho grande, tá ligado? Eu tinha jogado a Copa do Mundo de 98, eu tava com moral, era novo ainda, então eu tava bem. Com aquela fama do jogador mais cara do mundo, que foi a transação, eu tava grande na época. Então, porra, eu tinha que bater no peito, entendeu? Falar, mano... E vindo jogar no Flamengo. No Flamengo, vou representar o manto, entendeu? E aí eu dividi muito essa responsabilidade, falando, ah, mas também naquela época lá de... Na diretoria, não sei o que, mas eu tô errado nessa parada aí. Porque eu tinha que entrar em campo, beleza, não tá apagando, ou então você não joga, mano. Não me convoca, treinador, não me convoca porque, mano, tá tendo uma situação aí que não tá legal. Beleza, não entrar em campo. Mas isso é hoje, mano. Não, eu acho que naquela... Mas mesmo assim, se eu tivesse tido essa atitude, eu ia me ferrar do mesmo jeito. Também acho. Ia ter a cobrança do mesmo jeito. Então, já que eu ia ter a cobrança do mesmo jeito, tô convocado, tô jogando titular, representa. Mas eu acho que não foi... Ainda vai ver o que vai acontecer. Então, eu joguei muita culpa nessa... Dividi essa parada, que é uma parada que era eu. Mas eu acho que não. Ah, mas aí dá pra entender, mano. Tá entendendo meu ponto de vista? Lógico, sim. Hoje dá uma maneira se eu pensasse naquela época. Não é uma culpa sua. Aí eu teria uma imagem... Só pra fazer uma comparada, por exemplo, eu joguei um ano no Palmeiras, beleza? Eu tenho um puta de uma história no São Paulo, desde criança, aquela parada, todo mundo já sabe. Vim pro Palmeiras. Eu joguei no Palmeiras um ano só, mas eu tenho a sensação, e os torcedores, pelo que tem no meu dia a dia, que parece que eu fiquei mais tempo no Palmeiras do que um ano. Então, tem um carinho aí, um respeito, tá ligado? Do torcedor comigo, eu com o torcedor. Ganhei o título que fazia tempo. Ganhei o título, mas enfim, foi um ano legal comigo e com o Palmeiras, tá ligado? Representei. O Flamengo não, mano. O Flamengo eu fiquei seis meses e, mano, não joguei. Então, tipo, é óbvio que o torcedor do Flamengo vai lembrar e falar assim, porra, o caralho... Se lembrar, tá ligado? Porque poderia ter sido seis meses, mas se fosse uns seis meses, tá ligado? Intenso pra caralho, não sei o que, tal. E aí ficaria com a imagem do cara, jogou pra caralho, só saiu porque... Entendi. Teve um problema aí com diretoria. Aí é outra parada, entendeu? Entendi, mas você vê no Flamengo, era só esses seis meses ou como... Não, tinha feito um contrato de dois anos. Ah, caralho. De dois anos. Aí, por causa dessa questão, acabei ficando seis meses. Aí eu voltei pro Betis, que eu vim emprestado, tá ligado? E aí acabei voltando pro Betis. Então, enfim, mesmo seis meses, como eu tava falando, pô, seis meses, no Brasil, seis meses, você joga pra caralho, cara. É, já foi quatro jogos aí por mês, diabo. Você joga toda hora. Então, você, pô, seis meses, você tem uma quantidade de jogos expressivos, tá ligado? Mas eu acho que o lance, mano... Então, dava pra ter marcado. Do jeito que eu jogava, a minha característica, em seis meses dava pra... Foda, eu vou te dar o exemplo de novo, que eu vou falando, vai vir nos bobos na minha cabeça. O do Caleri agora com São Paulo. O Caleri também, acho que ficou nem seis meses, eu acho. Se vacilar, ficou seis. E a galera, não, cara. Tá ligado? Então, essa imagem poderia ter ficado também lá, né? Lá nos anos dois mil, com o Plamengo. Mas acho que tem uma fita dentro. Me arrependo de não ter tido uma performance, mano. Eu me arrependo pra caralho. Mas acho que tem uma fita que é... Mas não dá pra botar atrás. Não dá. Mas a fita é o seguinte, eu acho que todo mundo que tá lá, que é profissional, sabe jogar bola. E isso é evidente, mano. Ninguém virou profissional à toa. Pelo menos é o que eu acho. Ninguém virou profissional à toa. Você chega lá, tá uma situação dessa, você pode falar, mano, foda-se, vou jogar pra caralho. Mas eu não tô no inconsciente aqui. Eu não tô no inconsciente aqui.